Nos anos 50, a soja ainda era uma novidade no Brasil e tudo que era produzido virava forragem para bovinos ou suínos. Na década de 80, a produção já alcançava 16 milhões de toneladas, mas nesta safra devem ser mais de 135 milhões de toneladas. E essa produção cresceu tendo como um dos fatores a semente, que deixou de ser apenas um grão que gera a planta para ter um pacote de biotecnologia. E nós conversamos com um especialista neste assunto que está no mercado desde o lançamento da primeira biotecnologia para saber os desafios e o que vem por aí. A semente é onde tudo começa e é onde tudo termina. Você começa plantando uma variedade hoje, é ela que determina todas as características de uma lavoura. É impressionante, ela tem tanta tecnologia que ela diz que fertilizante você vai usar, que herbicida você vai usar, que fungicida você vai usar, que tipo de solo você vai plantar. Se você precisa de mais colheitadeiras ou menos colheitadeiras, porque ela é uma soja precoce, você tem que fazer a safrinha. Então, quando você olha para a semente, semente é que dita todas as regras. Então, você define primeiro uma semente para depois você imaginar como é a sua lavoura. Para você ter uma ideia, uma variedade de soja, ela tem um ciclo de maturação de 5,3 anos. Ou seja, a cada cinco anos, tudo que existia já deixou de existir para aparecer novas cultivares, com novas resistências, com novas particularidades, para atender a nova demanda do agricultor. É um chip de tecnologia, tudo está sendo inserido. Doença, resistência a herbicida, resistência a estresse hídrico, uma série de coisas hoje estão sendo canalizadas para dentro da semente. Por isso é a grande importância da semente. Por isso hoje a semente é o grande elo de ligação entre o fornecedor e o agricultor. Mas de nada adianta você ter uma variedade resistente a todas as doenças, se ela produz 50 sacos de soja por hectare. Então, o drive do agricultor ainda é produtividade. É óbvio que para você atingir produtividade, você tem que ter pacotes sanitários dentro dessa cultivar. Mas, infelizmente, toda vez que você empilha resistência dentro de uma cultivar, você faz ela gastar mais energia para se manter imune a essas doenças. E quando ela gasta muita energia para se proteger da doença, ela está deixando de gastar energia para produzir gramos. Então, são coisas que você tem que compatibilizar muito bem. A quantidade de resistência que você quer que essa cultivar tenha em relação à produtividade que ela precisa obter. Você não pode pegar uma semente, um grão de soja e achar que isso é uma semente. Porque ela não recebeu todos os cuidados necessários, né? Desde o processamento, armazenagem, análise. Tudo isso vai colocar nessa semente uma possibilidade de você ter um futuro mais certo. Se ela tem germinação apropriada, vigor apropriado, se tem uma pureza varietal, se não tem uma... Existe, por exemplo, na semente pirata a possibilidade de você relevar muitas doenças para a sua propriedade que não existe nela. Então, todos esses cuidados vêm de uma semente legal, uma semente que foi produzida, registrada, fiscalizada pelo Ministério de Agricultura, que segue todas as normas necessárias para que transforme o que é um grão em semente. A cada 1% de vigor que você deixa de ter na sua planta, você perde 4 ou 5 sacos de soja por hectare. Mas quando você olha para a área de pesquisa hoje, nossa, é hibridação gênica, genômica, marcador molecular. Então, as ferramentas fantásticas que aceleram demais o lançamento de novas cultivares. Você tem hoje um segmento que responde por um negócio de 24 bilhões de reais. É algo gigante e você tem como protagonista 90% desse negócio de semente de faturamento é só de milhas, as duas principais culturas nossas, né? Além disso, você tem mais de 700 empresas, esse segmento abriga mais de 8 mil engenheiros agrônomos, mais de 200 laboratórios. Então, é um negócio gigante. Se você pensa em transformação e inovação, o negócio de semente é o que está na pauta. Então, são plataformas semelhantes, mas que trazem características diferentes para cada solução que o agricultor precisa. Se a solução for mais herbicida, você tem uma plataforma. Se a solução for mais controlar a gata, você tem uma outra plataforma. Então, isso a gente já tem de antemão algumas coisas que devem ser lançadas nessa próxima safra.